E aí galera! Beleza! Lago aí? Bem-vindos a mais um vídeo! Tá vendo meu celular? Tá apertando o negócio sozinho. O Nenho derrubou o celular dele no chão, quebrou, rebentou e agora tá uma bosta. Então vamos lá! Bom, primeiramente vocês devem estar... Então vamos lá! Vocês devem estar se perguntando se eu estou melhor, eu estou um pouquinho melhor. Eu não sei se eu estou melhor ou se os remédios pra dor que são muito fortes. Tá tomando só um remédio. Dois. Aquilo é só pra febre, só pra incriar, é psicológico. Bom, hoje nós vamos jogar um joguinho de celular aqui que se chama Duas Fotos, Una Palastra. Esse é o nome do jogo? É. Nossa, que nome bom! Então nós viemos aqui, amor. O que a gente consegue fazer aqui? Tem o cinema, tem pipoca... É um filme! É um filme! Com certeza é um filme! Muito bem! Muito bem! Você adivinhou! E aí, 10 moedas, eu ganhei as 10 moedas. E agora? Praia e sapato. Bom, a gente tem as letras ali embaixo pra ajudar. Dicionário. Revelar a letra sem remover letras. Revela uma letra. Pô, ajudou para um caramba. Eu achei que era fácil o joguinho. Nossa, a gente tá no nível 4 ainda. É, então... Revela outra letra, vai. Bom, aqui eu sei que tem um... Não tem H? Não! E esse N aqui? Pro nível 2, né? A gente não terminou nem o primeiro. Limão mais... O que é que é? Vodka? Caipirinha. Li-mo-na-da. Aquilo ali não é vodka? Bicicleta mais motor. Motocicleta. Mo-to-o-ci-c-le-ta. Boa, Amore! Boa e mais cerca. É uma vaca, né? Vaca mais cerca. Leite. Leite! Leite? É, é o balde, mo. Ah, é o balde. Pô, podia ajudar melhor. Leite. Empolgante. Relógio mais imã. Quebra, não quebra? Se você pôr o imã no relógio? O que que tem a ver? Não sei. Vamos lá, vamos pensar. Bom, no relógio a gente tem números, tem ponteiro e o relógio. O que você tem? Bú, sula. Não, nem tem L. Ah, você tá usando L. Tira o L. S, S, O, L, A. Por que? Por que é uma bússola? Porque o relógio aponta. Hum, que delícia. Que delícia. Jantar. Não é Paris? Por que seria? Não sei. O que que é? Jantar. Por que jantar? Porque tá de noite e tem comida. Acabou, né? De comida eu entendo, querido. Tá, montanha e fogo. Vulcão. Não, amor, não tem esse I. L. Ó, amor, então pegou no jeito. Mu. Quanto que eu vou dizer? S, E, U. Ah, obrigado. Qual você descobriu? Ah. Só não sabe escrever, né? Mas sabe. Caneta mais caderno. Qual é o nome daquele negócio? Diário? Não, é muito grande. Pode ser relatório? Não, não tem A. Ai, que difícil. Escrever. Olha essa murra, meu Deus do céu. Que coisa absurda. Eu descobri olhando as letras. Eu acho que eu sei o que é isso. Criança em lápis? Ar, go, i. Chui. Ah, só comida. Hum, comida. E agora? Sanduíche. Pode escrever, por favor. Que palavrão, tá? Sanduíche. Hum, que delícia. E agora? Cavaleiro e China. Samurai. Sanduíche. Opa. Sanduíche. Tá com o nariz estupido? Eu sou no horário. Eu sou no horário. Zoológico. Acampamento. Ah, vou deixar você descobrir algumas, tá bom? Mágico. Você sabe o que que é? Não é uma cachoeira? Por que isso? É uma cachoeira? Porque tinha água e tinha montanha. Quando a água cai da montanha é uma cachoeira. Sereia. Boa. Nossa, gente, é muito bom nesse jogo. Esse aqui tá estudando. Não, ele tá lendo um livro. Rolendo. Ele tá meio que viajando, mas... Astronomia? Às vezes você vai ser bem surpreente. Você acha que eu não sou tão capaz assim, né? Relógio e sino. Tinha essa letra daí? Eu já achei que fosse igreja. Tem o relógio e o sino na igreja, não tem? Tem. Sei lá, eu pensaria num despertador, mãe. Tem poucas letras. Como que é o nome quando o sino bate? Tem. Tem. Faísca. Não. Dá pra escrever, Faísca. Você quer pedir ajuda nos universitários? Remover letra? Ah, isso ajuda, hein? Pra caramba. Bem melhor que o outro. Alarme. Nossa, não pensei nisso. Dizia até pensado. Alarme, morra. Pingue-pongue. Pingue-pongue, né? É. Tênis. Sim, verdade, né? Pingue-pongue em cima da grama é tênis. E agora? Caramba, tem muito G. Tem. Deve ter G na palavra. Um parque, uma praia, no pôr do sol, uma pessoa correndo. Será que é o nome de um esporte? Não, acho que não. Tô tentando muitas palavras. Vou ter um mais dinheiro. E aí, agora? Muito G. Não. Bom, vamos, né? Então, por mais fácil aqui, um mais nossa cara. Onde a gente tem que adivinhar. É o Peter Pan. O nome dos desenhos. Ah, esse é muito fácil, amor. Ah, muito fácil, né? Mas ela é cor de rosa. Hello. Pink Panther. Ah, esse tá de fim. Tá inglês. Party. Esse é o James Bond. Jane. Oh, burrice. Dá zero pra ele. O que foi? E esse aqui? Kong Foo Panda. Esse é o Papai Noel. Tá inglês ou não tá inglês? Santa Claus. Garfield. Esse é difícil de escrever. Ah, mano. Que manja. Ah, é. Só porque seu companheiro. Quem ferrou? Esse é o Barney. É Barney? É. Y. Alex. O leão. O leão. Lara. Mi. Ok. Muzi. Esse é o... O inimigo do Papai. É, eu sei que é. É... Brutus. Tá inglês. E agora? Eu não sei como é inglês. Blu. Go. T. Bluto. Bluto. Ah. Esse daí é o Capitão. Star Wars. Esse é o Capitão. Star Wars não sei nada. Spock. Ah, eu ia lembrar se você tiver esperado um pouco. Ah, eu ia lembrar nada. Lógico que eu ia assistir. É do Aguera nas Estrelas. No caso, Star Wars. Não, tem dois planos diferentes. Tem uma série e tem um filme. Ah. Esse é o Aladdin. É a Landin? A Landin. E agora? A do Nois D. Bom, gente, então vamos fazer assim. A gente vai terminando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar o vídeo. E deixem nos comentários caso vocês queiram que a gente continue sofrendo aqui. A gente continue tentando. E se você sabe o que é uma praia e um sapato, avisa a gente. É, comentário, por favor. A gente se vê no vídeo que vem com o outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.